A CIDADE NO BRASIL 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 gemeu Susana dizendo estou cercada de todos os lados se eu fizer isso espere minha morte e se eu não o fizer também não escaparei das vossas mãos mas é melhor para mim não fazendo cair nas mãos nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor então ela pôs seu gritar em alta voz mas também os dois velhos gritaram contra ela um deles morreu para as bordas do pomar e as abriu as pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta no fundo para ver o que estava acontecendo quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos os empregados ficaram muito, muito constrangidos porque jamais se disseram a coisa semelhante a respeito de Susana no dia seguinte o povo veio reabrir-se em casa de Joaquim seu marido os dois anciões vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte por isso assim falaram assim falaram o povo reunido mandai chamar Susana filha de Osseas mulher de Joaquim e foram chamadas ela compareceu em companhia dos pais dos filhos e de todos os seus parentes os que estavam com ela e todos os que haviam chorado os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana ela entre lágrimas olhou para o céu pois seu coração tinha confiança no Senhor entretanto os dois anciões deram este depoimento enquanto estávamos passeando a sós do palmar esta mulher entrou com as duas empregadas depois fechou as portas do palmar e mandou as servas embora então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou nós que estávamos no canto do palmar vimos esta infâmia corremos para eles e os surpreendemos juntos quanto ao jovem não conseguimos agarrar porque ela é mais forte do que nós e abrindo as portas fugiu a ela porém agarramos e perguntamos quem era aquele moço ela porém não quis dizer disso nós somos testemunhas a sembléia acreditou neles pois eram anciões do povo e juízes e condenaram Susana à morte Susana porém chorando disse em voz alta ó Senhora Deus eterno que conhece essas coisas escondidas e sabe tudo de antemão antes que aconteça tu sabes que é falso o testemunho que se levantar o quadro a mim estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente enfrentaram o meu respeito o Senhor escutou sua voz enquanto a levava para a execução Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel e ele clamou em alta voz sou inocente do sangue dessa mulher todo o povo então voltou-se para ele e perguntou que palavra é essa que acabas de dizer de pé no meio deles Daniel respondeu sois tão insensatos filhos de Israel sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira vós condenais uma filha de Israel voltai a repetir o julgamento pois é falso o testemunho que levantaram contra ela todo o povo voltou apressadamente que outros anciões disseram ao João senta-se senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer pois Deus te deu a honra da velhice falando então Daniel mantente os dois separados longe um do outro e os julgarei tendo sido separados Daniel chamou deles e disse velho escarquilhado do mal agora aparecem os pecados que estavam habituados a praticar fazais julgamentos injustos condenando inocente e absorvendo a culpados quando o Senhor a tem tu não farás no meu inocente injusto pois bem se é que viste disse-lhe a sombra de que há com os vistes agraçados e ele respondeu Daniel replicou a sombra de uma roeira me disse com perfeição contra a tua própria cabeça por isso o anjo de Deus tendo recebido já a sentença divina vai achar este pelo meio mandando sair este ordenou que trouxesse o cego outro raça de Canaã e não de Judá a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração era assim que você desce com as filhas de Israel e elas por meio sujeitaram-se a nós mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade agora pois disse-lhe debaixo de que árvore surpreendeu juntos e ele respondeu debaixo de uma zinheira Daniel retropou também tu insistes com perfeição contra a tua própria cabeça por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar toda a assistência pôs e a gritar com força me dizendo a Deus que salvos que nele esperam e voltaram-se contra os dois velhos pois Daniel tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas e agindo segundo a lei de Moisés fizeram com eles aquilo que havia tramado perversamente contra o próximo e assim os mataram enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente palavra do Senhor mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei está escondido mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei pois está escondido o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados e campinas vermejantes Ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei está escondido Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei pois está escondido com bastante nenhum cajado Ele me dão a segurança mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei está escondido preparais a minha frente uma mesa e o bem a vista do inimigo com óleo vós fugis minha cabeça e o meu caio se transborda mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei está escondido felicidade e todo bem eu te segui por toda minha vida e na casa do Senhor eu me darei pelos tempos infinitos mesmo que eu passe pelo vale temeroso nenhum mal eu temerei está escondido proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João naquele tempo Jesus foi para o monte das oliveiras de maracada voltou de novo ao tempo todo o povo se deu em volta dele sentando-se começou a ensinar-os entretanto os mestres da lei os pais e os do céu é surpreendido em abuté colocando no meio deles o céu a Jesus mestre esta mulher foi surpreendida em flagrante a mulher Moisés na lei mandou pedrejar as mulheres que tu dizes perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o abusar mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão como persistissem e interrogaram Jesus ergueu-se e disse quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a tirar uma pedra e tornando-o a inclinar-se continuou a escrever no chão e eles ouvindo o que Jesus falou foram saindo do mal a começar pelos mais velhos e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé então Jesus levantou e disse mulher onde estão eles ninguém te condenou ela respondeu ninguém sim então Jesus lhe disse eu também não te condeno podes ir e de agora em diante não pegues mais palavra da salvação aleluia aleluia ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria do deus rogai para os nossos pecadores agora e na hora de nossa morte caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus no início destas semanas vamos ver o evangelho de hoje nos mostra o grande amor de deus por nós pecadores deus ele tem o objetivo de curar as nossas enfermidades ele veio para nos julgar sim mas primeiramente não manifestava seu amor por nós ele acolhe o pecador e não o pecado quando nos aproximamos de jesus acontece justamente isso essa mudança essa transformação foi o que meditamos muito durante este período quaresma estamos cuidando nos aproximando cada vez mais do auge por assim dizer da semana da contempla quaresma que a semana santa e nós podemos experimentar o amor de deus profundamente por nós deus que ele vem ao nosso encontro nos faz sentir a sua presença e é justamente isso que deus quer que é essa renovação interior essa mudança essa transformação essa conversão mas para que tudo isso aconteça nós precisamos fazer a nossa parte primeiramente o outro ponto de deus segundo nos abrir abrir nosso coração para que cristo possa entrar então peçamos meus irmãos e irmãs durante esta semana peçamos nesta santa missa que deus continuem a nos dar essa graça e nos fazer sentir mais e mais sua presença é isso que nos motiva na nossa caminhada é isso que nos dá ânimo é isso que nos dá perseverança é isso que aumenta nossas esperas sobretudo em pelas dificuldades e pelas dores que sentimos então se nós procuramos fazer a nossa parte deus com certeza continuará fazendo a sua louvado seja nosso santo jesus cristo a nossa excelência santo e a louvado a a louvado a louvado tchau 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 tchau